Salve, salve, nação azul! Se você quer receber mais notícias do Cruzeiro, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado assim que sair vídeo novo. Até pode não ter feito um grande jogo, por isso não vencemos, mas hoje é um jogo totalmente atípico, né? Como eu disse, quando o juiz se torna protagonista de um espetáculo como esse, um futebol, é porque alguma coisa não tá certa, né? E hoje ele foi protagonista com a expulsão do Daniel, que, cara, ele vai alegar que o Daniel falou alguma coisa pra ele, mas sabe que no futebol as coisas assim acontecem, é triste porque irrita ali dentro também, porque a gente tem que correr muito, nós nos dedicamos muito pra isso, nós temos uma responsabilidade muito grande de vestir essa camiseta, mas, cara, volto a salientar, parabéns à equipe, parabéns a todo mundo do Cruzeiro que tá fazendo um grande ano, não é uma noite de hoje, não é esses três jogos que mostram o que foi o Cruzeiro, o Cruzeiro literalmente foi a melhor equipe da competição, isso sem sombra de dúvidas. É um peso que a gente carrega de ter conquistado tão cedo, né? Então tudo acontece muito mais rápido agora, se vê que tem muita gente também entrando, isso é bom pro Cruzeiro também, pensando no clube pro ano que vem. Então é continuar esse trabalho, voltar a vencer, obviamente que a gente quer vencer, né? Nós gostamos de vencer, nós nos acostumamos a vencer. Então hoje é uma noite dolorosa, triste, não vou dormir, mas temos que descansar, lembrar o que a gente já conquistou e se preparar muito bem pro Novo Horizonteiro.